Coto umbilical, eu sei que vocês gostariam, mas não tem como fugir dele, gente. Não tem um bebê que não nasça com aquele cotinho umbilical que nós temos que, entre aspas, curar, né? Todo mundo fala, ai, falando em tal, curou o cotinho umbilical, curou o cotinho umbilical. Mas, basicamente, precisamos ter três cuidados principais com o coto umbilical pra que ele não nos cause problemas em relação a, por exemplo, um problemão, que é a infecção de coto umbilical. Quanto mais a gente tiver esses conhecimentos, menos complicações e problemas teremos no nosso maternar, principalmente nesses primeiros meses e semanas de vida que são tão intensas e tão desafiadoras. Então, vamos lá, vamos saber os três principais grandes cuidados com o cotinho umbilical. Antes de falar dos cuidados, a primeira coisa que eu gostaria muito que vocês soubessem é que o cotinho umbilical não dói. Não precisa se preocupar, meu Deus, que medo de pegar, de limpar, vai sentir dor, porque tá preso ali no umbigo. Não, gente, o cotinho umbilical não dói, não tem inervação. Então, você não precisa ter este medo de manipulá-lo, porque ele não vai doer, tá bom? O primeiro grande cuidado principal, e eu tenho que deixar esse de asterisco como primeira coisa que a gente tem que falar, é que a gente não deve, de forma nenhuma, passar faixa ou jogar pó de café ou colocar moeda ou, enfim, tantas dessas culturas populares que falam diversas coisas que a gente tem que pôr no cotinho umbilical pra ele ser curado ou pra ele cair mais rápido, né? Como alimentos, como objetos. A gente não deve fazer isso, isso aumenta a chance de infecção de o cotinho umbilical e, poxa, não é essa a recomendação, né? Vamos esquecer essas coisas, essas recomendações antigas que existem em relação ao cotinho umbilical que só trariam problemas pra gente, beleza? Segunda coisa de cuidados com o cotinho umbilical é que ele pode sim ser molhado a criança, o bebê, ele pode sim tomar banho de imersão na banheira ou tomar banho de chuveiro com a mãe ou com o pai O mais importante deste cuidado é que depois do cotinho ter sido totalmente submergido ali na água da gente realmente deixar aquela base do cotinho umbilical, aquela região ao redor do umbigo limpa e seca Isso é que é o mais importante, deixar sempre o cotinho umbilical limpo e seco E o terceiro grande cuidado com o cotinho umbilical é que depois que ele cai muitas vezes o umbigo ainda fica com aquele residual ali que pode sair um sanguinho mais pisado que a gente fala o residual ali um pouco mais molengo de cotinho umbilical dependendo da forma com que ele caiu Então, mesmo depois que o cotinho umbilical cai a gente tem que ter um olhar legal para o umbigo deste bebê e continuar secando ali a região do umbigo do bebê vai precisar dele ser meio moleno e meio nojento E por isso que a gente precisa realmente cuidar dele com carinho Deixando ele sempre limpo e seco para não ter eventuais problemas Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessas informações Espero que vocês sintam seguras agora para cuidar do umbigo do seu bebê Ele pode sim tomar banho, você não deve pôr o pó de café que a tia avó falou para pôr E lembre-se que depois que ele cair Lembre-se sempre de ter essa atenção para o umbigo mesmo para garantir que está tudo ali bem escatrizadinho e deixar bem sequinho ali, combinado? Beijão! Se inscreva no canal Clica aqui se você gostou que eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai clicar E até a próxima Beijão!